A sabedoria se põe no cimo das colinas, nos caminhos e nas encruzilhadas. A sabedoria está lá em cima, por onde passamos e por onde descansamos. Ela vem e está ao nosso encontro, no meio de uma guerra, no ódio, no desespero de uma guerra e no amor, no encontro de uma guerra. A sabedoria está lá em cima, no meio de uma guerra, no meio de uma guerra. A sabedoria está lá em cima, no meio de uma guerra. A sabedoria está lá em cima, no meio de uma guerra, no meio de uma guerra. E aí a sabedoria está lá em cima,